Ei, Sandra, Sandra, tá com tédio? Posso cantar uma música pra você? Ai, time, canta. Você vai cantar de qualquer jeito? Não deixe a Sandra morrer. Não deixe a Sandra acabar. O morro foi feito pra Sandra. Que a Sandra pra gente sambar. Por que que só o Césio Lourival tem direito a série especial? É! Eu não tenho culpa se vocês não puxarem o saco do governador. Não, 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 não! Chega! Se eu quisesse gente miando aqui, Eu botava o quê? Uma chucheta miando aqui. Eu comprava um gato miando aqui. Sai, sai, fora, fora, fora! Sandra, eu vou embora. Eu só quero deixar um alerta claro aqui. Que esse negócio de dar privilégio pra determinados presos no cilindró Vai dar zica! É meu parceiro. Bom dia, Brasil. Boa tarde, tá? Oi! Oh, chucheta aí! Ô, chucheta, qual que é? Você vai participar do concurso Miss Satanás de Biquíni? Ah! 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 Querida, Satanás vai ficar aí a cara de vocês quando eu botar fogo nisso aqui! Ah, o biquíni da chucheta é pica! Queridinha, pica! Vai ficar aí a sua língua se você não parar de conversar fiado, tá? Aham! Eu só vim aqui pra avisar, meu amor, que hoje eu vou tomar um banho naquela banheira aviadada da Sela Especinha! Aí, banheira aviadada é pica! Olha, do jeito que o clima tá pesado, eu devia tomar um banheiro de sal grosso! É! Que seja, queridinha! Olha, hoje eu vou tomar o meu banho... Foi bom chamar! Ah, seus dois machinados! Olha pra mim, Lorelayne! Hoje, querida, eu vou tomar o meu banho hidráulico com sais transexuais, ervas e vou colocar também os legumes cardíacos que eu não sou obrigada! Deixa eu ver se eu tô entendendo direito! Chucheta, você quer mergulhar esse dizinho magro que você tem aí atrás? Na nossa jacuzzi? Não, por favor! Na nossa jacuzzi você não entra nem se tomar um banho com aqueles produtos... Como é que é mesmo? Água sanitária! Água sanitária pode ser o que for! Entra numa tina antes, porque, por favor, esse corpo não merece! Não merece! A nossa jacuzzi não merece o que for! Na nossa jacuzzi não! Cês tão me chamando de fedendo, querida! Não, fedendo é o gambá que fede! Você tá mais pra chorume de caminhão de lixo! E pra fedendo! Olha aqui, César! Chorume, querida, é o que vai escorrer do seu olho quando você engolir esse gambá que tá... O que é isso? Coxenta! Chorume, meu dinheiro! Calma! Coxenta! Meu Deus! Me bandits No negócio, o que o que? Deixa eu focar, tchê Por favor! Salve a velhinha! Torque Nos Animais Nos Animais E aí, ó, não sei não, hein? Mas não dá pra acreditar muito nas coisas que a Sondra diz, não. É, meu filho, por ver as dúvidas, eu que não vou caçar briga com o César e o Lorival por causa do Célio Especial, não. Porque o que eu quero mesmo é andar de rodas gigantes. E se é gigante, deve aguentar, né? Gente, eu tava pensando em uma coisa aqui, hein? O quê? Se a Sondra estiver envolvida nesse bafão, querida, eu pego essa vassoura com cabo e tudo, enfio na goela dela. Olha as crianças que assistem. Olha as crianças nada, porque ela tá mexendo. Pega o nome do cão e costura na boca dela, daquela sapatona. Sapatona épica! Ela tá pensando o quê, querida? Que ela pode tratar Lori e César melhor do que eu? Querida, eu sou boca de camburão, meu amor. Quando eu tô calma, eu sou glória, mas quando eu tô virada no giraia, eu sou tacita e glória. É isso aí. Ah, eu já fui tantas vezes pra Orlando que eu tenho até nojo de ir pra esse parquinho de beira de estrada, viu? Pra quê ir pra Orlando se a gente tem essa maravilha aqui? O que é isso? E com a grana essa que a gente pode fazer? Um buraco aqui em cima pra fazer um teto solar. Imagina, tomar banho olhando para as estrelas. Sim, fazer um muro bem grande pra manter os bolivianos pra longe daqui. Ou melhor, uma cerca, uma cerca eletrificada. E ideia choque de monstro. Adoro semar, Regininha. Adoro semar. Por mim, eu mandava esses faxineiros tudo embora. Deixava os presos faxinando mesmo. Ai, que bonito isso, Sandra. Porque a cada três dias trabalhados é um dia menos na pena deles. E você bebeu xixi, Regininha? Foi xixi que você bebeu, meu amor. Eu quero ter fama de boazinha, por acaso? Eu preciso manter a minha fama de mar, querida. Pelo amor de Deus. Vai. Eu vou te contar. Eles nem têm ideia, tá? Que aquele passeio, história pra boi dormir. Não tem parque de diversão nenhum. Ah, meu Deus. Porque se eu pudesse, eu fazia o quê? Eu não deixava eles sair nem da sala nem pra comer. Porque esse negócio de direito humano me enche o saco. Negócio de direito humano me irrita. Eu não ganho tudo. O que é, garota? Tini, Tini. Oi, Tini. O que você tá fazendo aí? Quanto tempo você tá aí? Eu tô aqui desde 1987. Você sabe qual é a pena pra quem escuta a conversa da diretora? Solitária. O que você quer aqui? Nada. Eu só vim dizer que eu já terminei de varrer o pátio, por isso vim buscar dois ingressos pra ir no parque. Mas... Mas eu esqueci de passar.